Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira de atualização. Hoje a atualização saiu atrasada, até o SSO já confirmou que tem bugs que eles estão pra arrumar. Já era de se esperar pelo atraso todo. Já tô gravando atrasada, esse horário aqui eu já deveria estar terminando de gravar ou editando. Então, vamos ver aqui, parece que é em relação à movimentação dos cavalos, que é pra ficar mais fluida, mudar de passo mais rápido. E parece que não tem intervalo de salto agora, dá pra você pular, sem ficar batendo nas coisas. Lembra que você tinha que sepular, se tinha um obstáculo pertinho, tinha que ficar spamando pra conseguir pular de novo, dar uma entortadinha no cavalo? Agora, pelo menos essa parte de salto é notável. Interessante. Dizem eles que essas mudanças são pra se adaptar com as novas bonecas, as novas personagens. Fazia tempo que eles não mencionavam nada disso, então... É... Bom... Pode ser que esteja chegando perto, talvez, não sei. Se bem que tem um monte de erro pra corrigir nessa atualização, imagina as bonecas, como é que deve estar. Enfim, testem aí os movimentos. Vejam se vocês notam alguma diferença, vocês sabem que eu sou muito ruim pra reparar nessas coisas. Realmente, a partir do salto, ficou muito visível. Eu não sei se mudou, deixa eu ver, a parte de você saltar, é... Onde os cavalos estão à venda. Lembra que quando tem cavalo à venda, você não consegue pular sobre eles? Vamos ver. Não, tô apertando pra saltar e não vai. Essa parte continua toda cagada, não sei porquê. A parte que o pessoal mais pede pra mudar, o SSL não fez nada. Eu tentei, eu juro que eu apertei um monte de vez, barra de espaço aqui em cima deles e... Nada, zero. Por que eu tô à tarde da moita? Então, vamos a uma mudança na pelagem dos Morgans, que eles arrumaram os sombreamentos. Eu não vou reparar nessa daqui, porque precisa ter o antes e depois. Mas eles postaram uma imagem no site, eu vou mostrar pra vocês. Diz ali que foram em todas as cores. Eu não sei, mas eles botaram a imagem da cor que eu achava que tava mais sem graça. Acho que vocês vão lembrar, vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui a pelagem desse Morgans, ela era assim e ficou assim. Ou seja, deu uma melhorada na luz, nas sombras, nos detalhes. Porque eu achava isso daqui, tipo, muito colorido por mim, sabe? Bem ruim, eu não sou muito bom em fazer sombra, essas coisas. Agora deu uma leve melhorada. Então, tem esse detalhe aqui, isso é importante. Quem comprou o cavalo aí, olha essa cor, né? Dá uma olhadinha aí e vê se você nota a diferença também. Semana que vem, chega o Festival Equestre. E agora, gente, eu vou mostrar spoiler. Se você não quer ver spoiler, já deixa o seu like e fecha o vídeo aqui. Porque até o final do vídeo vai ser só spoiler. E é isso. Então, adeus pra você que não quer ver. Você que vai ficar, vamos aos spoilers. Bom, gente. Semana que vem vai vir o Festival Equestre. E provavelmente na segunda semana do festival, eu acho que não vai vir na primeira. Mas pode ser que venha assim. Vão vir os novos cavalos Lipsander. Finalmente, o ACCO anunciou a nova raça. Não tem spoiler da CC Creations ainda. Foi o próprio Star Stable que enviou pra essa menina. Eu acredito que seja uma menina. E ela postou no Instagram dela o vídeo do Sleep. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E vocês me digam o que vocês acham. Tá aqui o Sleep. Eu adorei essa cor. Ele é igual o meu antigo, o modelo antigo. Então, provavelmente o preço do Sleep antigo vai cair. Eu não sei se já tinha caído, mas provavelmente vai diminuir. Então, tem essas animações aí do cavalo parado, né? Aio, que eles chamam. Tem aquele andando. Todo mundo tá falando que o Lipe tá meio gordinho. Eu achei o popô dele fica muito apontudinho na hora que ele anda, ó. Muito apontudinho. Porque ele tá barrigudinho e o popô não tá correspondente à barriguinha. Assim. Tá estranho. Aquela corrida ali, mano. O cavalo não tá nem balançando a cabeça direito. Fica de olho. Corre, Diacho. Olha que duro. Mas, o movimento especial, apesar do... Do detalhe do cavalo, assim, ainda não estar do meu gosto. Eu achei o movimento especial muito legal. E tá aqui o movimento especial. Pera, isso aí foi empinadinha aqui. Aí. Aquele saltinho específico do Lipe. Eu achei isso muito da hora. Por enquanto, só foram mostradas essas três cores. Eu não sei se vai ter mais. Provavelmente, antigamente, tinha variações dos brancos, dos cinzas, né? Eu acho que vão ter outras cores. Mas, provavelmente, só essas três vão vir no festival. Eu não sei. Não sei. Mas, provavelmente virão durante o festival. Porque, ano passado, os Lips antigos do festival foram removidos 100% do jogo. Só tem os Lips que vem de normal no jogo. Então, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Deixem o like. A atualização do Star Stable foi só essa movimentação dos cavalos mesmo, tá, gente? Então, a atualização é praticamente essa. Não tem nada de mais. E, me digam aí. Vocês acham que mudou muita coisa? A parte do salto me alegra. Menos a parte que não deu pra soltar nos cavalos que vêm. Fora isso, dá pra pular muito mais tranquilo. Sem ter medo de bater nas coisas. Esse intervalo, pra mim, ficou bem na cara. Deu pra ver certinho. Ó, a mudança de... Pra frente e pra trás, ele muda rapidinho. Também. Tô achando essa parte mais fluida. Agora, o resto, eu não sei dizer. E aí, eles botaram uma lista lá no site do Star Stable. Sobre onde pode estar os problemas desse negócio da movimentação. Então, o que vocês acharem de bug? Vejam aqui. Mandem pro Star Stable, mas aparentemente eles estão cientes. E é isso, galera. Eu vou indo. Adeus.